...missionário, e nós acostumamos, eu e a minha esposa, o nosso primeiro filho quando foi para o campo missionário tinha 19 o quarto filho quando foi para o campo missionário tinha 18 anos, nós começamos a mandar os nossos filhos sermos o coraçãozinho ficava apertado, mas hoje eu sinto uma alegria tão grande e pessoal, vocês veem no início do ano agora, o meu filho Cassula, teve em Singapura, Panamá, Argentina, plantou igreja no Nordeste agora nesse início do ano, está indo para o México, a esposa dele pediu demissão do seu trabalho, os dois estão indo para o México e eu fico alegre demais, o pastor só não ama os seus filhos, eu amo, gente alegria, eu estou dando o melhor para o meu pai então o pastor Eliel, o pastor já sabe o carinho que eu tenho com ele, as vezes muitas pessoas perguntam, ele diz, eu vi? falei, é assim, eu pastor Eliel e a pastora Marta, não sente-se um doador, eu adoteço os filhos com meus filhos e glórias a Deus por isso, mas hoje nós estamos aqui para fazer esse culto de envio nós estamos em um culto de agradecimento, de privilégio nós temos, não é verdade? você que está aqui compartilhando nesta noite, este culto de adorar ao Senhor, no momento de envio como nós ouvimos a palavra aqui pelo nosso diretor internacional de missões ele dizendo que Jesus, nós temos que orar, vocês olham pelo Senhor, essa área é grande e os cerveiros são poucos, nós temos que orar para que Deus levante homens e mulheres, jovens não importa a idade, mas que sejam cheios do Espírito Santo, estejam prontos para fazer a obra de Deus glórias a Deus, e é bíblico, e eu quero rapidamente ler aqui, três reciclos da palavra de Deus não precisa ver a sua Bíblia, só preste atenção, eu tenho certeza que 90% de mim sabe de cor, vou ler no livro de Mateus, no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, no último capítulo, capítulo 28, versículos, os três últimos versículos quando Jesus ressuscitou, ele manda aquela notícia para uma mulher olha, diga-se que eu encontraria com eles, eles estão pensando, ah, não preciso encontrar com eles e quando Jesus encontra a mim com os seus discípulos, ele diz a eles chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo é-me dado todo o poder nos céus e na terra glórias a Deus o versículo 19 diz portanto, grite e fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo versículo 20 ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho dito e se assim fizer eis que estou convosco todos os dias até a consumação meus amados, que coisa mais linda e nós temos aqui a convicção, a certeza quando eu tenho acompanhado a vida do pastor Emilio e do pastor Henrique esse casal, quando nós começamos o trabalho em três corações nós ali começamos e falamos sempre um louvor, um levita um instrumentista, ela levita mas Deus tem mais eu falei, meu filho, Deus tem uma chamada ah, isso é com meus irmãos? não, você também é uma família você tem uma chamada divina e a esposa dele trabalhava desde uma nova nova o que você está fazendo aqui? procura uma casa em Varginha mais nada nós precisamos da igreja em Varginha ela fosse sempre tudo e começava o primeiro trabalho eu me lembro como se fosse hoje quando nós nos fundaram para cá, fizemos a primeira reunião na casa dele abrimos um grupo uma célula um grupo vírgula começou a igreja na casa a nossa igreja começa assim nós temos uma visão para alcançar todas as nações mas começa com a família começa com um lar então não tem dificuldade nós não temos barreira às vezes muitas barreiras que dividem em conta falam assim ah, nós não temos dinheiro para alugar um salão alugar isso comprar uma cadeira você tem casa? tem então pronto aonde você chega a igreja transcultural se você é membro dessa igreja ah, nós vamos para lá tão tristes não tem uma igreja transcultural não tem até você chegar você chegou a igreja chegou porque nós somos responsáveis da expansão do reino de Deus e Jesus disse aqui é lindado todo o poder nos céus e na terra o poder está no Senhor para onde vocês vão? para Maringá Maringá está onde? no Paraná Paraná está onde? no Brasil para Maringá e onde estão a Maringá? está no céu ou na terra? é na terra então ali é lugar do poder de Jesus Cristo vocês chegarem o poder chega com vocês não precisa ter argumento e por isso vocês não precisam preocupar eu não posso sair daqui em Vargas eu não posso sair da cidade eu não posso desse porta fora porque onde chegar a semente chega o reino de Deus chega nós fazemos parte nós somos o reino de Deus o reino de Deus habita em nós nós somos a arca antigamente o Senhor lá no antigo testamento era um santo um santo ali que era a arca do tesouro hoje aonde eu chego a arca chega porque eu sou o templo do Senhor eu sou o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em nós aonde você chega o reino de Deus chega glórias a Deus e nós temos uma grande responsabilidade nesses próximos cinco anos nós temos uma visão para alcançar para plantar pelo menos cinco mil igrejas estão escutando estão escutando vocês estão indo para o campo missionário e nós ouvimos nosso diretor internacional de você orientando aonde você chegar concretiza a obra de Deus certo? às vezes não ah, vou mandar uma equipe missionária uma equipe para fazer isso tudo ótimo mas só realmente concretizar a obra seja concreta a partir da hora que a igreja estiver aprontada e tem que ser uma igreja com essa visão uma igreja que planta a igreja nós temos uma visão 1.2 cada igreja plantar duas igrejas no ano cada seis meses imagina se nós participamos nesse propósito cumprimos essa visão em pouco tempo nós estamos recebendo a vida do Senhor para você em pouco tempo e nós temos muito pouco tempo para fazer grandes coisas a parte de Deus a peteca não cai do lado a parte de Deus está sendo pronta está prontinha já nós temos os sinais de maravilha estão aí agora como que pode cumprir na íntegra a partir da hora que nós obedecemos o comissionamento do Senhor ele é lindado todo o poder agora vocês vão ir fazer o que? farão discípulos de todas as nações a nossa visão não pode ficar presa aqui em Varginha eu estou aqui em Lágras nós estamos ali em Três Corações a cidade não não pode ficar preso aqui no Estado de Unidas a visão para o Senhor é nós temos aqui ser cheio do Espírito Santo receber o poder do Espírito Santo da queim Varginha e no Estado de Minas em todo o Brasil e até os confins da Terra mas nós precisamos entre o índice do Senhor e esse casal a alegria que eles me deram quando ele falou assim olha Deus tocou em nosso coração o Estado do Paraná Maringá eu não conheço já fui ali pertinho não conheço mas breve no ano que vem eu estou em Varginha amém porque agora eu vou ter uma casa ali também aonde eu chego a minha família está ali e graças a Deus um dos meus filhos estão vindo para lá então no ano que vem nós temos aí e queremos ver a expansão e Deus nos orienta portanto e de fazer discípulos de todas as nações você ganhar a alma chegou ali começou a evangelizar o primeiro que você evangelizar não esquece nós temos que focar no discipulado isso você não precisa no templo a igreja funciona a igreja somos nós aonde estiver dois ou três reunindo o nome do Senhor a igreja do Senhor está aí nós somos a família de Deus aqui está a verdadeira a igreja do Senhor eu estou vendo aqui diversas denominações e a igreja do Senhor não é a denominação A ou B não cada um de nós fazemos parte somos membro do corpo de Cristo é o líder da igreja universal cada membro aqui sempre nós fazemos parte desse corpo maravilhoso e aonde nós chegamos Jesus se faz presente agora para assim realmente o corpo de Cristo nós precisamos ter uma de sua cabeça e o cabeça é Cristo Jesus eu louvo a Deus por isso e a palavra de Deus nos orienta e de fazer discípulos me lembro quando eu saí assumi a igreja em Alfenas em 97 só tinha uma igreja nós partimos para a segunda em Divinópolis quando nós vinhamos lá e com o Senhor que é a minha terra aí eu vim tinha 32 anos que eu estava fora da minha terra só ia lá que eu passei e o Senhor falou agora eu quero você lá e eu falei bom tudo bem começamos uma mudança e a igreja começou a crescer eu falei Senhor eu escolhi até o local olhei um terreno e falei eu quero uma igreja de 5 a 10 mil membros imagina numa cidade de 25 mil habitantes você ter uma igreja de 5 a 10 mil membros eu seria reconhecido no Brasil inteiro e aí eu fui enviado para Cicapura nós fomos um grupo de pastores e eu entrei naquele propósito escolhi um terreno voltando de lá nós vamos conhecer comércio de obra tudo direitinho para o pastor que dá para a gente construir um templo aqui uma beleza quando eu fui para Cicapura e aí o Senhor falou ao meu coração você quer uma igreja de 5 a 10 mil membros eu falei sim não fui para isso que eu te chamei o seu chamado o seu chamado não é uma igreja de 5 a 10 mil membros nós temos muito pouco tempo para fazer grandes coisas é levantar de 5 a 10 mil líderes plantadores de igrejas que sejam pequenas igrejas mas que elas vão se pulverizar por esse Brasil todo pelas nações e ali eu vim convicto e plantamos 4 igrejas de Nebom e partimos para uma outra cidade já partimos para outra e estamos plantando igreja igreja e plantamos igreja e queremos mandar no início do ano agora equipe para lá e para nós pulverizarmos todo o estado nós queremos todo o estado todos os estados brasileiros nós queremos a nação brasileira para nós cumprirmos por um atuíde e fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os vamos aguardar tudo aquilo que eu vos tenho dito então nós temos uma visão para ser cumprida e louva a Deus pela vida de pastor Elia e pastora Liniz pastor mas por que? já foi explicado aqui nosso diretor orientando por que ele não levantou outro? porque Deus chamou mas ele poderia agora usufruir do seu trabalho o trabalho é do Senhor nós somos pobreiros nós somos serveiros a seara é grande os serveiros são poucos na saída dele a semente que esta igreja estará lançando lá no Paraná ela vai germinar e crescer e frutificar mas aqui ela vai dar muito também quando vocês estão investindo lá no Paraná a igreja daqui falou assim não saiu a pedra de tropeço não deu lugar para que outros pudessem e eles agora vamos tentar similar esta visão ah meu Deus e o que nós vamos fazer com a igreja aqui agora a igreja do Senhor Jesus nós temos então hoje nós estamos aqui agradecidos a Deus para que esta família vá para o tanto missionário e eles estão indo levando o parto da semente são sim mas está deixando uma sementinha aqui a filha olha só algembro então a responsabilidade agora pegar os braços e levantar manter a mão desse pastor que está substituindo está aqui tomando o gareiro manter essas mãos levantadas e a função de cada membro desta igreja procurar ser cheio do Espírito Santo e buscar cumprir a palavra de Deus em obediência o reino é do Senhor a igreja é do Senhor nós temos o privilégio de irmos e plantar igrejas que plantam igrejas tem que ser com esta visão vamos para o Paraná vamos para uma cidade grande o Estado do Paraná agora será impactado pela glória de Deus em nome do Senhor Jesus então a nossa alegria a nossa alegria é que nós estamos compartilhando todos vocês estão aqui lá o saída que sai com esta visão orando para este casal orando pelas membros membros desta igreja eles sairão serão modelo e muitos desta igreja sairão para outras cidades para todo o Brasil e até os conflitos da terra nós não podemos perder este objetivo este foco igrejas que plantam igrejas que plantam igrejas que plantam igrejas ah pastor nós estamos perdoídos do Senhor e se vocês querem ver sinais e maravilhas é isso que acontece lá para fora Jesus disse aqueles que creem em mim expulsarão demônios falarão novas línguas se beber alguma coisa portilha não é falada no algum imporão as mãos sobre os empregos e serão murados e os discípulos partiram às vezes muitas vezes nós estamos querendo receber a ferramenta não primeiro nós temos que ir e a medida que você chega lá a ferramenta que você precisar o Senhor vai te dar e os discípulos partiram e pregaram e o Senhor confirmando a sua palavra com sinais e maravilhas passou um pouquinho que não tem conseguindo muitos sinais e maravilhas aqui porque vocês estão parados aqui dentro batem na hora fora sinais e maravilhas é na hora agora e de pregar e de ensinar e de discipular e vocês verão a glória de Deus manifestar Deus em Cristo nos abençoe nós temos muito aqui ainda alguns pastores amigos estão aqui colegas de ministério pastores estão aqui de outro terão que alegria de Deus aqui e tem que ser que Deus até não gostaria de trazer uma palavra de saudação rapidamente para nós como já disse o nosso apóstolo certo nosso diretor internacional de missões ele estará realmente dando continuidade mas por favor você que está aqui não perca esse filão você sairá daqui com um propósito nunca mais nós vamos baixinho não será nós estamos enviando uma semente lá no Paraná mas essa semente que ficou aqui isso aqui vai crescer multiplicar de uma madeira especial a medida que vocês estão orando pela vida deles e Deus sem Cristo nos abenço Deus abençoa amém mesmo aleluia que bom esse ministério não é maravilhoso não tem aquele negócio assim quem tem aquele pastor de margine não deu certo lá ele saiu deu certo tanto certo que saiu o nosso caso é que não dá certo no nosso caso dá tanto certo que sai então os que vão substituir temos lá hoje duas regiões de margine cadê o da segunda região já chegou aí não estava ah está aí né eu tinha perguntado por você o da primeira região é o pastor Tiago o da segunda o Milton né e depois eu vou estar orando por eles então faz o seguinte a partir de hoje peça atenção Tiago peça atenção Milton a partir de hoje vocês começam a fazer uma oração assim ó Deus me ajuda a ser igual o pastor Eliel igual a pastora Renice amém e Deus vai ajudar aí chegou a hora chegou a sua vez faz igual o pastor Eliel igual a pastora Renice quem você levantou para deixar no seu lugar ai tem esse tem aquele tem aquela limita aquela moça aquele rapaz aí não consagra eles e vocês vão agora e esses consagrados vão fica até mais fácil porque não precisa ficar levantando e consagrando para aí já estão consagrados não é verdade já são pastores já pastoreados já tiveram experiência e aí vai para o campo para plantar outra igreja é maravilhoso estar plantando igreja não só no Brasil mas no mundo inteiro como eu falei com vocês nós já temos 28 anos só de missões então é lindo quando a gente vai nos outros países e vê tanta gente que fala lembra de mim a gente nem lembra eu sou aquele que converteu quando vocês estiverem aqui e tal, tal, tal eu estava contando lá no México o ano passado chegou lá uma menininha disse sete anos e aí eu perguntei para ela como você chama ela falou Diná Dinacita e eu falei oh Dinacita e por que Dinacita ela falou assim é não me deu uma missioneira que a minha mamacita dizia que a ele nesse tempo gostava muito então que era uma missionária que a mamãe gostava muito eu falei é ela a missionária é ela ela é a Diná ela é a Dinacita aí a menininha virou assim para ela e disse então seu abraço e deu um abraço depois daquela felicidade de conhecer então ia assim que haja Elianzinhos por aí né Renicinhas por aí afora lá no Paraná o faculdade fala assim é vou para a casa do meu filho eu vou para a casa dos meus netos e misnetos e tataranetos né graças a Deus por isso vou chamar o pastor Eliano o pastor Elianzinhos que veio para a oração de comissionamento o que é isso eles estão sendo comissionados a levar o evangelho para onde eles forem veja bem que Jesus disse que Jesus percorria todas as vilas todos os lugares né então ele fala que Maringá é uma referencial eu estava vendo uma reportagem lá de Maringá do Paraná daqueles índios indígenas não não é uma tribo lá que vive da pesca e tudo mas que coisa mais linda os carajás não sei tem lá uma cidade só deles lá e tal falei gente olha quantas almas aí para ganhar para Jesus né então viu né viu índios aí tem já pensou vocês ganhando essas almas não precisa ir no Amazon para ganhar índios tem por aí agora se não tem índio tem gente que tem sangue de índio tem nome de índio e tantas almas Jesus viu as multidões e teve compaixão então presta atenção uma palavra a vocês o comissionamento nos é dado para que nós tenhamos na evangelização a natureza do reino Jesus ia por todas as vilas e lugares pregando o evangelho do reino a natureza do nosso ministério é do reino é do reino de Deus né agora não basta ter a natureza do reino conforme filhos e filhas não basta ter o DNA dos antepassados tem que ter uma ação que comprove aquele DNA né então não basta ter a natureza do reino tem que ter as estratégias do reino qual era a estratégia do reino que Jesus estabeleceu ir por todas as vilas todos os lugares que ter se mover em compaixão pelas almas que vivem como se não tem pastor se um dia vocês não estiverem sentindo compaixão ajoelha em terra e fala assim não leva nós para o céu porque nós não temos mais o que fazer aqui porque nós não estamos sentindo compaixão desse povo porque a nossa missão é ter a estratégia do reino e a estratégia do reino é ter compaixão pelas almas que perecem mas eu sei que vocês estão emocionados agora eu também então é por isso essa compaixão que envolve compaixão é exatamente aquilo que nos leva a fazer alguma coisa não é só sentir que beleza eu sinto uma compaixão mas não faz nada isso não é compaixão compaixão vocês fazem alguma coisa por eles e com isso vocês deixam os nomes de vocês neles gravados neles então tem que ter a natureza do reino tem que ter a estratégia do reino e tem que ter o resultado do reino trazer almas para o senhor jesus esse é o resultado buscar almas para o senhor jesus estou muito emocionado de poder enviar vocês para trazer netos para nós para trazer bisnetos tataranetos vocês estão com vontade de ajoelhar não? se puder ajoelho eu quero convidar todos os pastores que venham impor as mãos sobre eles para nós orarmos aqui oração de comissionamento todos os pastores esqueça a sua cor denominacional se é que tem cor apaga a cor da denominação não é mesmo? um dia eu estava tentando ver jesus que denominação que ele se enquadraria não achei nenhuma difícil que era difícil não vi jesus enquadrando em denominação nenhuma o senhor não tem denominação não não tenho é por isso que eu gosto do senhor não faz isso coloque as mãos sobre eles nos atos dos apóstolos temos um exemplo os líderes colocavam as mãos eles eram ungidos aleluia estenda as suas mãos ali ministrando agora o nome poderoso de nosso senhor Jesus Cristo como ministro do evangelho e dispenseiro de Deus neste ministério transcultural eu os comissiono para irem e levarem o evangelho de nosso senhor Jesus Cristo o evangelho do reino com o clamor do seu coração que sentirá compaixão pelas almas ao seu retorno e levantará almas para o rebanho do senhor jesus não será o seu rebanho não será o seu rebanho não será o nosso rebanho mas é o rebanho do senhor jesus caralhão de Deus desça senhor sobre eles a unção de comissionamento de tal forma que eles não só levantem almas e tragam aos seus pés mas que também eles discipulem essas almas e que eles possam senhor um dia estar também orando e comissionando outros fazendo essa obra senhor para a expansão do teu reino para a grandeza da obra missionária nesse Brasil e do mundo Deus amado seja com eles oh Deus no seu dia a dia que o seu amanhecer seu irmão amanhecer alviçareiro alegre juminoso com um sol que possa resplandecer na sua face logo pela manhã mas que se durante o dia senhor ao meio do dia o sol estiver causticante e sentir o cansaço a fadiga senhor seja com eles e alivie senhor a carga dá alívio senhor ao cansaço Deus amado restaura-lhes as alergias oh Deus faz incorrer nas suas veias o sangue remitor de nosso senhor Jesus para que em todas as células haja o revitalizar da saúde saúde física mental emocional e também espiritual e que algo cair na tarde ao declinar do dia quando a noite se fizer escura oh Deus amado enxuca-lhes as lágrimas das dificuldades dá-lhes oh Deus amancidão de espírito para perdoar senhor as circunstâncias adversas para em teu nome fazer valer o teu amor a tua justiça e a tua paz que sejam eles assim senhor do raiar do dia ao enaltecer senhor ao amantecer senhor sejam eles servos consagrados dedicados senhor Deus dá-lhes oh Deus a benção de ver os seus familiares senhor cuidados assim como disseste a minha de não dia lá no país distante cuida do que é meu que eu cuidarei do que é teu cuida do que é deles cuida da clarinha com seu esposo cuida dos filhos solteiros que estarão com eles oh Deus cuida de cada um dando o senhor Deus aquela proteção do céu naquilo que emiel e renice não puderem fazer que os teus anjos acampem ao redor e façam por eles porque os teus anjos foram criados para estar a teu serviço a serviço daqueles que eu quero dar a salvação que somos nossos Deus nós te louvamos por isso nós te agradecemos e com todo carinho com toda certeza com toda fé de que tu nos ouves a oração eu digo a eles agora levantem-se e partam para o caminho que Deus determinar em nome de Jesus irmãos podem cumprimentar e agora os irmãos preparem para o levantamento de uma oferta então enquanto eles abraçam só para explicar nós usamos na igreja transcultural três tipos de oferta nós temos os dízimos que é bíblico é uma obediência ao que Deus determina para a manutenção da igreja nós temos a oferta alçada que é uma atitude de gratidão além do dízimo que é a obediência nós temos a gratidão que se faz através de oferta mas nós temos o compromisso de fé para missões que é realmente um desafio de fé então essa oferta de hoje é compromisso de fé para missões vocês não estão entregando dízimos vocês não estão fazendo ofertas alçadas vocês eu digo nós porque eu também estarei ofertando nós estaremos entregando um compromisso de fé para missões e Deus honra a nossa fé então o ministério de louvor pode se postar aí já separa o seu dinheiro também com a oferta não é ficar tocando esquecer de pôr a oferta de compromisso de fé para missões não vai guardar dentro da viola muito obrigado aos pastores pela companheirismo a sacola vai passar enquanto estamos cantando vamos ficar de pé vamos de fé para missões de fé basta aqui o ouvido aqui o ouvido o ouvido o ouvido a cruz o ouvido o meu nome o marido o ouvido o ouvido de você o ouvido 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 O moteiro que desce do céu A palavra mais doze de meu Não perdeam de vídeo Lembro que um negócio escuro Eu não posso tentar te amar Eu não posso mentir, não olhar Eu não posso o אנção Me dar alguma pena pensar O moteiro que desce do céu A palavra mais doze de meu Este é o Adam E se sentar Eu te louvarei E todo o coração A minha vida é o que eu Eu te louvarei Eu te louvarei E todo o coração Eu te louvarei Já me vai Toa que você Já me batam É o que eu Eu não posso te desag меня Eu não posso te desagingo Eu não posso te desagingo Eu não posso te desag night Yeah! Eu tô gente de desco That's a normal Eu tô amando Nosso Deus maravilhoso Pai Nós te agradecemos por este compromisso de fé Que foi ofertado agora para os nossos missionários Que vão para Maringá Nós te louvamos que realmente eles possam usar o Deus ali nas suas vidas O Deus é para eles, para as despesas pessoais deles Não é para ser usado na obra ministerial Mas essa oferta de hoje é uma oferta para eles, uma oferta de amor Por isso nós as entregamos diretamente a eles Pode entregar, em nome de Jesus Geralmente a oferta é contada, é registrada e tudo Essa não precisa, é só entregar porque é para eles mesmo Nós não precisamos nem ficar sabendo quanto que foi Podem se assentar, irmãos Amanhã eu terei o privilégio de estar pregando na igreja Arca da Aliança Que fica na rua Orminda 465 Rua Orminda 465, bairro Floresta, está certo? O pastor Enox está aqui Está certo, né? Rua Orminda Orminda Vasconcelos Vou completar o nome então Orminda Vasconcelos, 465, na rua Floresta Vou estar pregando lá amanhã às sete e meia Não sou muito fácil de ser encontrado por aqui Quero que ninguém deixe o seu culto da transcultural para ir lá me ver Mas alguém que está aqui e não tem um culto para ir Quer nos assistir, vai lá Certo? Aposto que se estiver aí e não tem o que fazer, vai lá É difícil não ter o que fazer Então, aquela Aquele momento de uma palavrinha Eu queria primeiro Deixar com os nossos missionários Irmão Renice e Irmão Aniel Vocês têm uma palavrinha de gratidão Que eu quiser dizer agora, certo? Depois os pastores poderão Usar da palavra Eu vou estar fiscalizando Se demorar eu corto Boa noite, Deus Boa noite, queridos A paz do Senhor Jesus A única coisa que eu posso dizer É Ebenézia Até aqui tem nos ajudado, Senhor E eu me sinto muito feliz Por poder Cumprir E está cumprindo Algo que Deus colocou no meu coração Quando eu tinha por volta de 13 anos de idade Então vem tudo O que Toda uma história até agora E situações Às vezes que eu procurava respostas E eu não tive Eu vejo agora Discutindo De respostas E a vontade boa Gratável E perfeita De Deus Eu me sinto muito feliz Sou grata a Deus Por tudo que tenho vivido Até agora Não é uma expedida Não é? Mas é algo Como o pastor Fagundes disse Vai E esse louvor que nós cantamos A primeira vez que eu ouvi O Espírito Santo Já tocou no meu coração E ele ministrava o meu coração Quando a gente cantava Que o Senhor estava Colocando um anel no nosso dedo Nos calçando Com novas sandálias E nos dizendo Vai E aquilo Tem cerca de sete ou oito meses Quando eu vi a primeira vez Esse louvor E o Espírito Santo Deus tocou no meu coração E eu sabia que algo estava por vir Eu sabia que um ciclo Estava se fechando Como as estações do ano Elas começam E terminam Um ciclo estava se fechando E eu sabia que Deus Estava preparado Para um novo ciclo Então eu louvo a Deus Obrigada por cada um Que está aqui nesta noite Continue a orar por nós Amém? Esperamos Vocês recebam Muitas boas notícias Esta ótima noite Fazer você Glória a Deus A paz do Senhor Amém Que é primo desse Resistindo A mensagem Que o primo dele pregava E ali depois do serviço Eles ficaram uma hora Ouvindo Algo que Deus Permitiu Que eu compartilhasse Com eles E essa música Essa música Que fala De nós deixarmos As nossas coisas Para trás Queimar as nossas carroças Despedir dos nossos pais Afundar os barcos No cais Isso não acontece Na vida da gente Se não for através Do Espírito Santo Eu estava Falando com eles Que Jesus Perguntou aos discípulos Quem vocês ouvem dizer Que eu sou E Mediante Um dizer Falar que Uns dizem que tu és Elias Outros dizem que tu és Profeta Jesus disse Então E vocês Quem dizem que eu sou E Pedro dizendo Que ele era o Cristo Filho de Deus Jesus respondeu Não foi nem carne Nem sangue Que te revelou Mas Foi o nosso Pai Que está no céu E sobre Esta revelação É que eu Edificarei a minha igreja Tu és pedra Mas sobre Esta pedra Da revelação Eu edificarei A minha igreja Então Se não é uma obra De Deus Na nossa vida Nós não fazemos isso Se estamos fazendo É porque Deus fez a obra Está fazendo a obra Na nossa vida Os meus amigos Mais chegados Sabem que eu gosto Muito de ferramenta Eu tenho uma oficina Lá na minha casa Né E eu estou Eu estou Queimando As minhas carroças Não vou poder Levar a minha oficina Não é verdade Vai ficar para trás Cadê É verdade Cadê 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 Gosta de ferramenta Vai ficar para trás E se não for Se não é o Espírito Santo A gente garra e fala Eu não vou Eu não vou Eu não vou Mas quando ele Tira do nosso coração Você fala Corta-me lá Se não conseguir vender Deixa aí Para quem quiser Né Ontem mesmo A gente distribuiu Algumas coisas Por aí Fica com isso aí Para você Fica com isso aí Para você Não é Porque Deus Tira do lado Giovana A Giovana A Giovana também Vendeu tudo E foi embora Para os Estados Unidos Com o pastor Carlos Fazer a obra de Deus Também Não é E é assim que Jesus faz Amém Deus abençoe a todos Amém Vem cá Oh Deus Aquela unção Necessária Que eles precisam Agora para cuidarem Para que eles saibam Se conduzirem diante Da sua família E diante da igreja Como verdadeiros Servos teus Oh Deus No nome poderoso De Jesus Amém E amém Um aplauso Para isso Pode acertar Agora aquela palavra De algum pastor presente Queira vir Vem dar uma palavrinha Eu não conheço Os pastores aqui presentes Mas Fala o nome aí Bispo Nilma 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 Ok Eu quero falar Para os dois Assim de coração Em nome da cidade Em nome de Varginha Eu sei que um cálice Da vida Parte de um cálice Da vida de vocês Foi derramado aqui Amém E nós estamos Como Varginha Agradecendo A vida de você Agradecendo a Deus E a vida de vocês Pela disposição Pelo amor Pelo carinho Pela vida Dedicada aqui A essa cidade Eu quero muito Muito Que a recompensa Venha Venha E ela vai vir Amém O tempo de cantar chegou Amém 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 Com muito Prazer É um prazer Graças e paz Amém Pastor Eliel Pastor Renice Já estamos com saudades Mas ao mesmo tempo Nós da PEG Representando a PEG Estamos felizes Porque sabemos Porque sabemos Que os amados Irão realizar Algo Que vemos Notoriamente Que vem de Deus E está no coração De vocês Aqui falar do pastor Eliel Pastor Renice Como a PEG Pastor Eliel Só não esteve Nos compromissos Conosco Quando ele estava Fora Ou quando já tinha Um compromisso Previamente Agendado Mesmo assim Em todo esse tempo Ele nos dava Um ok Pastor olha Vou estar assim Não vou poder Sempre pronto E estamos felizes Porque isso Vai ser derramado Agora Lá no Paralá Em Maringá Que é o meio Da vida de vocês Que Deus continue usando É isso que nos conforta Pastor Né Porque sabemos Que o mentor Jesus Cristo Que está em vocês É Vão nos conduzir Vão nos levar A uma reinterpretação Deste novo tempo Pautado Na palavra de Deus Para que vocês Sejam bem-sucedidos Geralmente Na nossa vida Como o apóstolo Paulo diz Pera menino Eu estava com a menina Analisando profundamente O texto Pastor Eliel É as fases passas Quando criança Pensava como criança Mas chegando Na adolescência É os mesmos pais As mesmas pessoas A mesma casa Só que reinterpretavam E essa reinterpretação Era bem-sucedida Se tivesse um bom mentor Bons pais Boas pessoas Chega na fase adulta No casamento É as mesmas pessoas É os mesmos pais Mas uma reinterpretação Diferente E agora vocês Deus tem levado vocês Ao Paraná E agora Casa diferente Cidade diferente Pessoa diferente Mas há uma paz Mas há uma paz em nosso coração Porque sabemos Que o mentor de vocês Chama-se Deus Aleluia E vocês serão benditos Nessa nova reinterpretação E produzirão frutos E os frutos De permanecer Porque é uma chamada De Deus Glória a Deus Então em nome da fé Nós agradecemos a Deus E os abençoamos Como pede Vão Produza frutos Frutos vão permanecer Sejam alegres Felizes E que o nome de Deus Seja glorificado Um abraço da fé Um beijo no coração De ambos Em nome do Senhor Jesus Muito obrigado pastor O senhor é o presidente Da associação De pastores evangélicos De Varginha É a PEG Bonito o nome Espero que a associação Seja tão bonita Quanto o nome Mais alguém Algum pastor Que está presente Que tenha falado Pela sua Pastor Renato Que por favor A palavra de Deus Apresentai Os vossos corpos Como se o que Sobre o santo Agradável a Deus Para que podeis Experimentar Qual seja a boa Perfeita Agradável vontade de Deus Vocês a partir de hoje Têm experimentado A boa E agradável vontade de Deus Mas agora Com muito mais Muito mais potência Disso Muito mais unção É a quarta unção Quando a pessoa Vai Porque dedicou Sua vida No altar Ser uma dedicação No altar Para o Senhor E que A minha palavra Para vocês É que onde vocês Colocarem as mãos Sejam bem Subidos Onde colocar os pés O Senhor entregue a vocês E que ninguém Vai poder resistir a vocês E nem contradizer Que o Espírito do Senhor Seja sobre vocês E os fortalece Na força Do poder de Deus Para a glória Do nosso Deus Nosso coração Se recorcija É uma oferta agradável A Deus Vocês Que Deus os abençoe Amém 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 Glória a Deus O Ministério A Igreja Transcultural É Cresceu muito No Brasil E nós temos hoje É Fiz uma divisão Da obra No Brasil Em dez regiões Por enquanto Nós temos dez regiões E nós temos Os diretores regionais É E a Varginha Perdeza região dez Está aqui o diretor regional Que é o Pastor Vitor Lúcio Se quiser dar uma palavra Vamos honrar aqui O pastor regional O diretor regional O dia da sua visão Saiu A paz do Senhor Graças e paz A todos Pastor Eliel Pastor Renaniz Pastor fala tanto Mas nesse momento Não é fácil Palavra trava Mas Deus colocou Uma palavra No meu coração Lucas capítulo dez No verso um Quando ele Separa Setenta e dois Discípulos Para enviar Ele diz assim Eis que enviarei Vocês As cidades E lugares Que eu Hei de ir por elas O que eu aprendo aqui Que tem lugar Que Jesus Só vai chegar Se a gente For primeiro Aí você fala assim Mas lá no Maringá Não tem nenhuma igreja Tem Mas tem pessoas Que só vão ser Alcançadas por vocês Por isso Quando ele coloca O desejo Em nosso coração É porque já tem Pessoa nos esperando Para ser abençoadas Essa é a minha palavra Para vocês Aleluia Aleluia Glória a Deus Muito obrigado Eu quero agradecer Muito também Em nome de todo O Ministério Transcultural O Colégio Batista de Varginha Por ceder Esse espaço E a diretora Está aqui A diretora Dinazinha Ela saiu Ah já foi Então transmita A ela Nossa E até falar Para ela Se ela quiser Dar uma palavra E tudo Como diretor Sempre tiveram Ótimos relacionamentos Aqui com os nossos Irmãos Tanto de trabalho Como da educação Também Então transmita A nossa Gratidão Imensa E os pais Do pastor Hélio Não puderam Estar presentes Mas está A mãe da Renice Que é Nossa irmã Onice Se quiser vir Dar uma palavrinha Quero dizer Para vocês Uma coisa Alguém Chegou aqui E disse assim Já estou Com saudades E eu tenho Uma explicação De que Saudade O pessoal Fala assim Ah eu vim Para matar Saudade Então fica sabendo Saudade Não se mata Ela aumenta Então toda vez Que você escreveu Alguma coisa Para alguém Em vez de matar A saudade Ela aumenta Você vai visitar Alguém Que você quer bem Em vez de matar A saudade Ela aumenta mais Então dá um jeito De aumentar Essa saudade Cada vez mais Porque matar Não se mata E mãe Onice Venha Dar uma palavrinha Para sua filha Seu genro Vamos dar um aplauso Para nossa irmã Onice Graças a Deus Graças a Deus Eu tive bastante Alegria Nós estávamos aqui Nesta noite Dessa grande conquista Que a minha filha De hoje É uma nova etapa Da vida deles Graças a Deus Que eu me sinto Bastante alegre Muito feliz Eu sei que Eu vou sentir Muita saudade Mas Jesus permitiu Quando eu vi Estava morando Aqui em Margem Estava morando De novo Estava morando Eu não sabia Por que Mas o Senhor Me falou Que eu vim Para ficar Esse ano Com eles Para participar Com as crianças Participar Com o pastor Ele é o Senhor Realíssimo Nós fomos bastante Na igreja Oramos bastante Juntos Cantamos Louvamos o nome do Senhor Eu sou muito grata Ao Senhor Por isso Pela vida deles Pela vida da Carinha Pela vida do Daniel Da Laís Do Damaceno Que faz parte Da nossa vida Graças a Deus Eu estou muito alegre Porque a minha mãe Me ensinou Eu adorar o Senhor Né? Minha mãe Me ensinou Muita coisa boa Ela contava As histórias da vida Ela não sabia ler Mas ela contava Que ela ia na igreja Ouvia o pastor Guardava no coração E falava pra gente Mãe graças a Deus Eu casei Meu esposo Não era crente Mas eu ensinei É assim o caminho do Senhor A herança Melhor que a gente deixa Não é bens Não é carro Não é terra Não é nada É a palavra do Senhor No nosso coração Glória a Deus O grande amor do Senhor Tem derramado Nas nossas vidas A gente tem sentido A presença do Senhor E ela tem essa promessa Desde mocinha Que a gente congregava Na presbiteriana tradicional Mas um dia Jesus falou comigo Que era pra mim Congregar na Assembleia de Deus Meu marido Não achou nada bom Porque eu ia servir A Deus Com as meninas E servia Com o mundo Com Ele Porque a presbiteriana Você saiu do baile E ia pra sinta-ceia Você saiu da sinta-ceia E ia pro baile Não sei se agora Não está aí Não é falar mal Estou contando Mas aí Um dia Jesus me falou E eu fui No culto de ensino Na Assembleia de Deus Porque a minha casa É quase em frente A igreja Então Eu fiquei lá na frente Ouvindo o culto E aquele tempo O culto de ensino Não entrava Porque ele não era batizado Aí eu fui toda de brinco Tinha pulseira no pé Eu tinha cabelo cortado Quentado Toda semana Quentava o cabelo Cogadinho Que não foi Aí fui lá E falei assim Ah, eu vim Que não preciso de uma oração Aí a irmã Viu pra mim Porque eu sou assim Nossa, essa mulher Aqui, né? Ah, já terminou O culto Mestre pode entrar Mas eu entrei O pastor O pastor Eu estava O presbiter Me fez uma oração E eu só chorava Eu só chorava E o Senhor Fez uma oração Maravilhosa Na minha vida Porque eu fui batizada Com o Espírito Santo O Senhor me deu Os dons maravilhosos Que eu amo As almas perdidas Eu oro pro Senhor Senhor Ah, Jesus Como que eu amo As almas perdidas Porque não tem milagre Maior Numa congregação Do que seja o batismo Né? Tudo é muito bom Os dons espirituais A palavra Mas uma salvação De alma Meus irmãos Né? É muito precioso E eu gosto mesmo De fazer a obra E orar Pra aqueles Que estão precisando E quantos Que não estão lá Nessa cidade Precisando De uma palavra Uma palavra De incentivo Uma palavra De ânimo Uma palavra Tanta gente Desanimada Tanta gente Com falta de fé Tanta gente Com falta de esperança Quantos Que não tem Mais esperança De um dia melhor Que não tinha Encontro com Cristo Mas graças a Deus Tive muitos problemas Mas o Senhor Deu vitória Que as minhas filhas Tinha A Renice Tinha acho que Seis anos A Renan também A Renata E elas gostavam De mim Aí já foram tirando A basculpa Já foram tirando Os brincos Graças a Deus Elas não ficaram bravas Que elas são Porta feia Né? Mas graças a Deus Eu estou aqui Ó quantos anos Né? Servi nesse Deus Maravilhoso E eu creio Que eu vou até o fim Que o Senhor Me sustentava O Senhor tem me dado Graça A cada momento O Senhor tem falado Comigo Meu marido Já tem uns 14 anos Que ele se pôde Mas ele perde o sal Eu creio Nessa relação Graças a Deus Nós falamos pra ele Ele aceitou Jesus Mas eu acho Que ele tinha um pouco De vergonha Eu não sei Porque ele era político Mas o Senhor Me deu graça Foi bastante Os problemas Mas estou aqui Né? A filha foi batizada Com o Espírito Santo Pequenininha E eu também E muitos Todos maravilhosos E eu não rependo Nenhum mundo Que aceitava Jesus E se tiver alguém Amida Que não tem Esse Jesus No coração Aceite Jesus Hoje Aleluia Amém Glória a Deus Amém Óbrio Óbrio Meus filhos Terceiro Ele vindo de joelho Porque o Deus Que nós servimos Vai com vocês E eu não vou deixar Faltar nada Para vocês Nem para lá Isso Nem para o Dan E eu quero Liliandro Vai estar aqui Muito bem Graças a Deus Amém Então agora para finalizar, antes de eu dar a benção, eu quero convidar a Clarinha e o marido que dê uma palavrinha aos seus pais. A mãe falou, agora eles que vão ficar aqui, os filhos, não vai pregar igual sua mãe pregou. Bem, é muito bom ter a presença de vocês aqui, obrigado por cada um que veio. E nós sabemos que Deus sempre tem o melhor para a gente, a palavra do Senhor diz que a vontade dele é boa, é agradável e perfeita. Então não cabe a nós questionar aquilo que ele tem para nós, o lugar que ele tem para nós. E eu vou ficar, mas eu sei que Deus vai cuidar de mim, que Deus abençoe vocês lá. Agora eu tenho um novo lugar para passear, então eu não posso ficar triste também, né? Tenho que ficar feliz por essa questão. Mas que Deus abençoe, eu vou sentir muita falta sim, mas eu sei que Deus tem o melhor para nós. E que aquilo que ele sonhou, ele compre, né? Amém! Deus é maravilhoso, né? Que Deus sabe as pessoas que ele escolhe e ele capacita. Eu tenho três anos que eu convivo com o pastor Eliel e eu tenho aprendido muito. E nesse tempo que nós passamos juntos, assim, eu pude receber, assim, a grandeza e a forma dele trabalhar, a forma que Deus usa ele. As pessoas, assim, fica muito, né? No culto de domingo, assim, mas quem vai no culto de quarta-feira, quem vai no culto de quarta-feira, vê a forma que Deus tem agido na vida do pastor. A forma que Deus tem usado ele. Eu creio, assim, que a igreja, né? Que ele iniciou aqui, tem muitas, muitas sementes. Eu creio que vocês estão indo para lá e vão... Uma promessa que foi profetizada lá na conferência, né? Vocês vão crescer muito e nós vamos sentir, assim, a saudade de estar perto. Mas, como a Clara falou, agora nós temos mais um lugar para poder visitar. E pode contar com a gente, tem que contar com a Varginha. Nós vamos estar orando por vocês e ajudando vocês no que for preciso. Em nome de Jesus, amém? Amém! Amados, o pastor Antônio, ele ministrou sobre a nossa vida com paixão, né? E essa semana, no culto de quarta-feira, no culto do mover profético, foi o que Deus pôs no meu coração. E na quinta-feira, eu pude estar na região 2 e eu repeti a ministração, porque o pessoal não ouviu. A primeira carta de João, capítulo 2, ele fala sobre o amor de Deus derramado nos nossos corações. E eu pude lembrar, pastor Antônio, uma vez que nós estávamos em Pozo Alegre, e o senhor interrompeu a reunião da IET, porque o senhor recebeu um bilhete, um pedido de oração, porque acabaram de acontecer um acidente muito grave. E as pessoas, vítimas daquele acidente, eles estavam, CTI, muito graves no hospital. E o pastor Antônio, ele falou, nós vamos levantar um clamor por essas pessoas, né? E ele, eu creio que o milagre que aconteceu foi mais forte, por quê? Porque a mulher que estava no carro, já se chamava Geni, e o jovem, filho dela, se chamava Paulo Estevão. Geni, está aqui a irmã Geni, que é a irmã do apóstolo. E Paulo Estevão era o filho dele. Ele encostou a cabeça na parede, e eu creio que ele chorou por aquelas pessoas, se lembrando da Geni e do Paulo Estevão. Então, ele colocou o sentimento mais forte do coração dele, na oração que ele fez por aquelas pessoas, que ele nem conhecia. E antes de encerrar aquela reunião, chegou a notícia de que aquele casal já estava fora de perigo. Então, eu acredito realmente que nós precisamos realmente ter compaixão, porque Jesus, na Bíblia, fala, Jesus olhando a multidão, teve compaixão deles. Glória a Deus. Se nós não fizermos a obra de Deus com compaixão, então, realmente nada vai acontecer. Mas se nós realmente sentimos compaixão pelas almas perdidas, então o milagre acontece. Glória a Deus. Vamos ficar com a igreja. Encerrando agora, então, essa reunião tão boa, tão agradável, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, nosso querido Pai Celestial, a comunhão e as mais ternas consolações do Espírito Santo estejam com vocês, irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. E amém. Aplausos para Jesus também. Aplausos. 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 Aplausos.